Olá preciosos e preciosos do canal, hoje eu vim gravar aqui na Via Mares, tá? É Via Mares, rasteirinha, fábrica pra vocês. Então pensou em calçado, rasteirinha, olha a novidade, gente. Assim, são muitas peças maravilhosas. Bom dia, minha preciosa. São muitas peças maravilhosas, do infantil, o feminino todo lindo, olha só. São muitas novidades, todo dia chegando da fábrica. A gente não vai falar um pouco dos preços, porque tem alteração, né? Sempre sofre alteração da fábrica. São vários preços, vários modelos. A gente tá aqui pra atender vocês da melhor maneira possível. Pode chamar a gente no WhatsApp, a gente manda foto, se explica com relação ao material, a modelo, numeração, prontos pra te atender. Vai tá atendendo online também, né? Sim, vamos tá atendendo online. Gente, o atendimento dela online vai ser assim. Vocês façam seus pedidos, façam suas compras e ela vem e faz a entrega, né? Porque aqui vai tá fechado, nessa pandemia, mas ela pode vir fazer a entrega pra vocês. Então vocês indicam o local que vocês vão estar e ela faz a entrega da mercadoria, né, Angela? Tudo combinadinho, amor. Porque tem horário de funcionamento de shopping, tem horário de funcionamento de entrega, porque às vezes a pessoa só vai vir realmente pra buscar a entrega. Pra fazer essa entrega, né? Então, por favor, vamos nos organizar pra conseguirmos ganhar nosso pão de cada dia, né? As rasteirinhas vão estar a partir de quanto, amiga? A partir de R$16,00. Ó, a partir de R$16,00. Aí vocês entram em contato, ela manda o catálogo. Vai ter catálogo, né, de cada peça, com o valor. Se houver alteração, ela informa. Olha só, sapatinhos infantis também, ela trabalha. Olha que lindo, gente, esse? É um show. Maravilhoso. Manda blogueirinha, meninas. Olha só. Esse aqui tá quanto, Angela? Esse tá R$29,00 varejo. Olha só, gente. Atacado tem preço especial, caixa fechada. Sim, ó, caixa fechada ela trabalha também. Então, ela trabalha no varejo e no atacado. Agora, no online, só atacado que você vai vir atender, né, amiga? Isso. Olha só, muita variedade. Olha que luxo, gente. Gente, o horário normal seu aqui do shopping é qual horário? O nosso horário é a partir das 3h30 a 1h da tarde. Ó, de 3h da manhã, ela abriu no horário normal, que é quando voltar tudo. Aí vocês vão saber. De 3h30 até 1h. Estamos no shopping, tá? R$45,00, tá? Vou deixar as redes sociais dela. Vamos ter esse tênis também, maravilhoso. Olha esse detalhe, gente. Olha. Maravilhoso. Vamos pesar essa sandalinha. Promoção também chegou. Esse aqui também que é sucesso. Isso, é. Esse tá quanto, Ângela? É, o tênis meia, 52 varejos. 52 no varejo. O atacado, você peça o catálogo. Porque ela tem preço top. Caixa fechada no atacado, né? Sim. E a botinha? Você também, a unidade, tá? Não precisa ser só caixa fechada. Ok. O atacado é a partir de 6 pares. 6 pares já é o atacado. Então pode ser variado também, né? Olha, isso. Modelos variados, numerações variadas. Olha só. Cores variadas, tá? Impressão da linha. Menino também, tá? Olha aí, gente. Esse tá lindo. Olha que sucesso. Esse aqui para os menininhos é sucesso de venda, tá? Olha aí. Nosso norte-nordeste. Olha que lindo, gente. Dinossauro, Pac-Man. Olha que sucesso. Muita variedade. Ela tem estoque, tá, meninas? Temos várias rasteirinhas maravilhosas. Olha isso aqui. Sai super bem. Olha a variedade. Vou deixar também o WhatsApp e o Instagram para você seguir. E essa botinha também, olha, sucesso. É um moletom já esse ano, né? Vários anos que a gente trabalha com isso, entendeu? Sempre procurando mudar o material, né? Então, a tendência esse ano é o moletom. Olha. A gente tá fazendo ali o moletom. Além dessas duas cores, tem várias cores, tá? Várias cores. Tem o nele, tem o imbérico. Uau, adorei. Confortável. Toda estilosa. E muito bonito, né? Isso. E assim, usando em todas as ocasiões, porque é tipo um tenezinho também. Combina com todos os seus looks, sortinhos. É moda blogueirinha, né, Anja? Moda blogueirinha. Tudo que você pensar na moda, sandálias, rasteiras, tênis. Aqui você vai encontrar de segunda a sábado o atendimento, quando normalizar tudo. De três e meia da manhã até uma hora da tarde. E no online, você chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Chama no WhatsApp e ela faz todo o atendimento para você. Aí informa quanto você quer comprar. A partir de seis peças, ela já faz envio aqui para você, já faz a entrega. Olha só, variedade. Tênisinho, sapatinho. Olha, muita coisa linda, gente. Sucesso, sucesso. Olha, várias sandálias. Olha aí. Olha esse modelinho também. Tem promoção. Faça pedido através do catálogo, tá? Ela vai fazer o envio, vai fazer a entrega, tudo direitinho aqui. Aqui na loja aceitava cartão? Aceitamos todos os cartões, tá? Bem, não parcelamos, mas também não tem a creche. Olha, é bacana. Aceita cartão. Então, quando tudo normalizar, você quiser vir conhecer a loja, vem. Ficamos aqui no shopping Carnot, Rua Carnot 215, o box 05, tá? Chama o Will de Mar e a Ângela. E eles vão fazer a entrega, tudo bonitinho, tá? Olha esse sucesso. É de Amares Rasteirinha para vocês. Vem fazer as compras. Chama a Ângela, a galera. Sim, sim, gente. Vem conversar com a gente. Vem trocar uma ideia. Vem explorar novos rumos na sua vida. Estamos aqui para isso. Isso. Muito obrigada. É, todos os clientes agradecem aqui. Olha, muito sucesso, Ângela. E o Dimar botando para quebrar aí na fabricação. Gente, a Via Amares era lá da nossa antiga feirinha da madrugada. Todo mundo conhece. É uma loja de procedência. Pode fazer suas compras tranquilamente, tá? Vem para a loja. Já estamos há quatro anos no Shopping Carnot. É, aqui no Shopping Carnot já há quatro anos. Mudou de bota. Porque para melhor atender, eles vieram aqui, ó. Olha só, gente. A loja com salinha. Sucesso!